A beleza que existe, a beleza que não é sua minha, que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor Por causa do amor, por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Ok, meu amigo, o conselho está em ordem Muito bom Muito bom Muito bom